A revelação do brasileirão do ano passado, Eric, não foi sequer relacionado para o jogo de ontem. É bom lembrar que na semana passada, Hélio dos Anjos já dava indícios que isso poderia acontecer. Ele sabe que ele e os outros vão ter que construir a titularidade todos os dias. Ontem e hoje, o jogador participou de treinamentos para os não relacionados para a partida. Chegou a marcar uma entrevista com nossa equipe de reportagem. Mas no horário combinado, foi orientado a não falar. Ontem, logo depois da derrota do Goiás para o esporte, Eric, na página oficial dele no Twitter, publicou o seguinte, Deus sabe quem está errado nessa história toda. Não tem como esconder nada dele. Tem muita mentira por trás de uns que se acham o rei.